Lá no Pai, ó Xadana, bem longe se vai, a vida do remanço do Rio Paraguai. Ó Xadana, sem querer, com bonitas me agul, ó Xadana, sem querer, com bonitas me agul, ó Xadana, sem querer, com bonitas me agul, ó Xadana, nem no nem nesse compromisso do Rio Paraguai, ó Xadana, sem querer, com bonitas me agul, ó Xadana, sem querer, com bonitas me agul, ó Xadana, 75 pesos Zadana, é a vida do evangelho, ó Xadana, quemく que se salvada do Rio Paraguai, Amém.